E o clima natalino realmente já chegou a Tubarão com as luzes pelas ruas, o comércio lotado e com os corais, cantando músicas especiais de Natal. O bom velhinho também não podia faltar na festa e entrou em grande estilo junto com a banda marcial. A chegada do Papai Noel marca a abertura do comércio para as vendas de fim de ano. É uma forma de prestigiar o nosso cliente do comércio de rua, fazer com que ele saia de casa, tenha algo para fazer bacana, ou seja, tenha algo para ver, para ouvir e todo o contexto cultural que agrega para Tubarão e região. As atrações culturais se estendem durante todo o mês de dezembro no centro da cidade para atrair mais público e presentear os visitantes do comércio com atrações de qualidade. Hoje a festa começa e vai até dia 24 de dezembro. Todos os dias praticamente, tirando dois sábados nesse meio, nós não teremos eventos com atrações culturais, mas teremos todos os dias a banda dos Papais Noéis Animatronics. E no público, antes da chegada do Noel, os pais trouxeram os pequenos para curtir as atrações e, claro, verem as estrelas da noite. Com certeza, né? Bonito, né? De vez em quando é bom o cara curtir, né? O que a gente está esperando mesmo é a chegada do Papai Noel, que o meu filho queria ver, né? Perder essa oportunidade e não tem como, né? Já viu o Papai Noel, galera? Nunca viu? Sabe como que ele é? Aham. Como que ele é? Ele é o Papai Noel e canta. Já pediu presente pra ele? Ainda não. Mas já sabe o que que é? Eu quero. É segredo? É segredo?